Gente, eu faço a revisão mecânica e também pinto o gabinete por dentro. Esses gabinetes eles enferrujam rápidos. Então eu faço a revisão e pinto o gabinete por dentro, de preto. Naquela tampa lá eu vou passar uma pinta também. Para melhorar a sua aparência. Revisa. Eu deixo tudo direito, tudo conforme.